Então, sabe, são essas coisas que permeiam o nosso trabalho. E a gente gostaria, a gente vai perguntando para a gente saber os fatos da história da cidade. Então, você estudou em que escola? É, o Antônio Joaquim de Carvalho, na Rua 6, no centro da cidade. E lá, o que você lembra desse período que você estava estudando? Professor, diretor... Eles eram muito bravos, muito severos. Nós, crianças, eram muito, assim, falador, danado. E eles eram muito bravos. Eles punham de castigo mesmo atrás da porta. Eu não peguei a época do milho, graças a Deus. Mas eu peguei atrás da porta e a palmatória da na mão. E bater com aquela régua enorme que eu fui uma vez parada debaixo da carteira, com óculos, que eu já usava óculos. E, assim, tem alguma professora que você lembra, assim, que foi importante na sua escola? Ou que, por alguma razão, essa professora ficou marcada para você? Ah, então, eu lembro, mas eu não lembro o sobrenome das professoras, né? É, a dona Nair, que foi a minha primeira professora, no primeiro ano. Certo. Ela era muito enérgica. Então, a dona Nair, eu não sei mesmo o sobrenome dela. Quando ela estava agora muito velhinha, arcada, eu a encontrei e eu falei para ela que a praga que ela me rogou, pegou. Que ela falou que um dia eu havia de ser professora, que eu ia ver o que era bom. E ela ficou muito feliz que eu era professora. E ela não me chamava pelo meu nome, ela me chamava de Antônia, que seria o sobrenome Antônio. Aí ela chorou muito, nossa, Antônia, agora você é uma professora. Eu jamais imaginei que você seria, mas eu me formei aos 48 anos de idade. Ah, legal. Professor. Entendi. Obrigado. Obrigado.